Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Instaquim, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque teremos nada mais, nada menos do que ele, melhor versus pior, hoje versão cupcake, vou confessar pra vocês que eu não sou a maior fã de cupcake, eu prefiro um bolo com bastante recheio, sabe, aquelas caldas que fazem... Então, eu prefiro assim, mas na realidade o cupcake é uma versão individual de um bolo, né? Ele é um bolinho pequenininho, então bora pro aplicativo escolher os nossos bolinhos pequenininhos? Então é o seguinte, já coloquei cupcake no aplicativo, encontrou 105 estabelecimentos, 506 itens, ai meu Deus! Olha que demais, cupcake do Harry Potter! Red Velvet, ai, 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 ui, ui, unicórnio! Ai, gente, muito sabor... Nossa, leitininho! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, vamos lá, vamos ordenar por avaliação! Eu dei uma circulada pelo aplicativo e encontrei o estabelecimento com a maior avaliação, que neste caso é 4.9! Já o estabelecimento de pior avaliação tem a avaliação 3.2, não é uma avaliação muito baixa, já tivemos 1.8 aqui na semana passada, não é mesmo? Então acho que tá tudo bem... E é isso, agora eu vou escolher os sabores, né? Porque assim... Que delícia! Acabei de fazer o pedido e eu simplesmente pedi 3 cupcakes em cada estabelecimento. Por que 3? Porque ultimamente, quando eu tenho comparado melhor e pior com 2 coisas ou 4 coisas, ou seja, com alimentos em número par, tá dando empate. Aí eu fico triste, porque eu acho um sabor melhor na de melhor avaliação e o outro sabor melhor na de pior avaliação. E aí eu fico tipo assim, gente, não deu certo esse vídeo, porque eu não consegui escolher qual que é o melhor e qual que é o pior, sabe? Então pensando nisso, eu pedi um cupcake de leite ninho, um cupcake de doce de leite e um cupcake de brigadeiro em cada estabelecimento. Então agora vamos pra aquela informaçãozinha que vocês não abrem mão de saber, que são os valores. Porque no estabelecimento de melhor avaliação, os cupcakes custaram R$13,70 cada. Já no estabelecimento de pior avaliação, os cupcakes custaram R$17,00 cada. Ou seja, o pior é mais caro. E enquanto aguardamos juntinhos que os dois motoboys já estão a caminho, não esquece de deixar seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente de melhor versus pior. Qual o alimento que você quer que eu compare a melhor avaliação e a pior avaliação. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Eles chegaram, esses os cupcakes de melhor avaliação e esses os cupcakes de pior avaliação. Sentei aqui agora, neste momento são 7 horas e 25 minutos. Eu comecei a gravar esse vídeo, eram 5 horas da tarde. Eu fiz os pedidos tipo 5 e 20. E aí, o que aconteceu? Chegou o de melhor avaliação, chegou em 20 minutinhos no máximo. Quando chegou o de melhor avaliação, eu falei, vou dar uma conferida aqui no aplicativo, pra ver se o de pior tá chegando. O pedido estava cancelado. Achei estranho, porém, fiz o pedido novamente. Demorou mais de uma hora pra chegar. E quando chegou, chegou simplesmente o cupcake de brigadeiro e o cupcake de doce de leite. Aí, eu mandei mensagem pro estabelecimento avisando que o de ninho não tinha vindo. E, gente, surreal, tá? Porque o cara foi muito grosso, muito, 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 muito. Não tem mais no cardápio. Se você não recebeu, é porque não tem. Ponto final. E aí, eu perguntei se talvez amanhã teria. E aí, ele escreveu, já falei que não tem no cardápio. Enfim, ok. Talvez seja por isso, né, que tenha uma avaliação muito inferior aos outros. Mas, vamos provar, né? Vou provar o de brigadeiro e o de doce de leite. E aí, temos esse de leite ninho a mais, um adendo, pra gente provar juntos. Fechou? Eu tô real, eu tô bem chocada. Porque essa é a primeira vez que acontece isso. Eu já gravei, com certeza, mais de 40 vídeos de melhor e pior. E isso nunca tinha acontecido. Então, eu tô tipo assim, ó, gente, tudo bem? Tudo bom? Então, vamos provar, não é mesmo? Vamos lá, vamos lá. Que o mau humor do pessoal não vai nos desanimar. Não vai baixar a nossa energia aqui, que aqui é blindado, meu filho. Aqui é blindado, na felicidade. No sorrisão, no rosto. E é isso. Vamos começar? Então, primeiramente, eu vou provar o de brigadeiro, da pior avaliação. Vamos lá. Ainda bem que eu conversei com o cara depois, né? Senão, eu ia achar que ele ia botar veneno dentro do meu negócio. E foi muita grosseria de uma vez só. Ah! Hum! Muito bom. Muito bom mesmo. Como vocês podem ver, ele somente tem a cobertura. Ele não é recheado. Mas, tem bastante brigadeiro. E é um brigadeiro bem molhadinho. Bem gostoso. Bem saboroso mesmo. Eu gostei muito. Muito mesmo. Vou até dar mais uma mordidinha. Hum! 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 Muito bom! Agora, vamos provar o de brigadeiro de melhor avaliação. Ele já é mais durinho e muito mais pesado. É tipo o dobro do peso do de pior avaliação. Olha, ele tem uns granuladinhos por fora. E aí, vamos dar aquela mordidinha. Hum! 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 Nossa! E brigadeiro incrível. Vocês percebem que, tipo assim, é metade brigadeiro e metade bolo, né? Tem muito brigadeiro. Nossa, ele é muito cremoso, muito gostoso, muito doce. Nossa! Apaixonei. Comeria facilmente só o brigadeiro. Que brigadeiro incrível! Hum! 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 Esse, como vocês podem ver, ele também não é recheado. Porém, eu acho que ele tem bem mais sabor de brigadeiro, sabe? O de pior avaliação, ele parece mais um chocolate, um achocolatado. É muito saboroso. Porém, esse aqui é muito mais doce, muito mais brigadeiro de festa, assim. Não sei se é o granuladinho que tem em cima, mas eu achei sensacional. Hum! 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 Olha o tanto que esse brigadeiro é cremoso. Olha isso! Nossa! Sério! É bom demais! Meu Deus, eu não quero parar de comer. É muito bom! Hum! Hum! Agora, vamos para o de doce de leite. Da pior avaliação. Ele é muito bonito. Tem muito doce de leite em cima. E é um doce de leite super cremoso. Olha isso! Tá muito lindo esse cupcake. Muito lindo mesmo! Adorei! Confesso que eu fiquei bem ansiosa pelo de ninho desse lugar. Só de birra! Então, vamos puxar o papelzinho, né? Que comer papel não é legal. E vou ir lá. Hum! 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 Porém, eu achei muito bolo pra pouca cobertura. Então, meio que tu sente muito mais o bolo do que o doce de leite mesmo, sabe? Por mais que tenha bastante doce de leite, eu senti muito mais o sabor do bolo do que da cobertura. E aí, neste caso, eu preferia sentir a cobertura, né? Vou provar o outro pra gente poder comparar. Olha, esse de melhor avaliação, eu nem diria que ele é de doce de leite. Porque ele tem um chocolate ao redor, uns glitters dourados, que eu achei maravilhoso. E vamos ver! Então, vou puxar o papelzinho. E, nossa, se isso tudo que tem em cima aqui, embaixo dessa cauda, for doce de leite, salva de palmas. E não é que é doce de leite mesmo? Nossa! Olha o tamanho dessa cobertura! É quase o tamanho do bolo. Ou é o tamanho do bolo, na real. Meu Deus, tem muito, 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 muito doce de leite. E ele é bem mais doce do que o outro. Olha, eles têm até uma cor bem diferente. O de melhor, ele até parece um leite condensado cozido, sabe? Que fica super, hiper, mega, big, doce. Então, nossa, gente, não vai dar. Vocês sabem o quanto eu defendo as piores avaliações. Mas hoje, realmente, assim, atendimento, né? Temos esse detalhe. E os cupcakes, por si só, de melhor avaliação, eles são muito melhores. Eu pedi de doce de leite, eu tô sentindo o sabor do doce de leite. Eu pedi de brigadeiro, é realmente um brigadeiro gostoso de festa, sabe? Então, olha, não tenho nem o que comentar, assim. Achei sensacional. Hum, 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 muito bom. E mesmo que não tenhamos como comparar, é claro que eu vou provar com vocês este cupcake de leite ninho. Que tá lindo, inclusive. Tá sujando a minha casa inteira. E tem leite ninho demais por fora. Olha isso, tem muito pó de leite ninho aqui. E aparentemente tem um creme de leite ninho também. Hum, hum, mano. Os caras brincam de fazer doce, eles não fazem doce, eles brincam. É bom demais. Esse, como vocês podem ver, ele tem literalmente como se fosse um brigadeirão de leite ninho colocado em cima. Assim como o de brigadeiro, tem um brigadeirão colocado em cima. É muita cobertura e são muito saborosos. Gente do céu, eu tô chocada, sério. Hum, gente. E agora que eu simplesmente descobri aqui no meio, uma Nutella, sei lá, um brigadeiro bem no meio dele. Então ele é recheado. Nossa, assim, se vocês assistiram alguns minutos atrás que eu não gostava de cupcake, eu retiro o que eu disse, porque agora eu amo cupcake. Eu tô apaixonada nesses cupcakes. Bom demais, 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 demais. Muito melhor que bolo. Ó, amei. Hum, 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 hum. Incrível. Então vamos agora para as avaliações. Pra ver o porquê que as pessoas deram notas tão ruins para a pior avaliação e porquê tão boas para a melhor avaliação. Fingindo que eu não sei, porque que delícia é esse cupcake. Luciana, 5 estrelas. Cupcake doce na medida ideal e muito saboroso. É meu preferido de São Paulo. Eu achei perfeito no doce e realmente eles são muito saborosos. Se tu pede o sabor de brigadeiro, ele tem o sabor do brigadeiro. Não tem o sabor do bolo ou outras coisas mais. Sabe? É só aquilo mesmo. Eu achei isso incrível. Amanda, 5 estrelas. Cupcake macio e super recheado. Eu amo demais. Concordo muito. O bolinho é macio e o recheio nem se fala. Marcela, 5 estrelas. Cupcake fofinho e sempre muito recheado. O de leitininho é meu preferido. Concordo com a Marcela. Eu achei o de leitininho incrível. Principalmente esse recheio delicioso que ele tem no meio. Pior, dulce. Uma estrela. Cupcake duro e com pouco recheio. Não vale o preço jamais. Agora que eu lembrei que o de pior avaliação foi mais caro. Ah, é. É. É isso. Chega. Sem mais. Fabiana, uma estrela. Cupcake chegou todo despedaçado e esfarelado. Se você valoriza a apresentação do cupcake como eu, vai se decepcionar. Agradece, Fabiana, que o seu cupcake chegou. Ah, brincadeira. Olha, com relação à apresentação deles, eu achei os dois, tanto a melhor avaliação quanto a pior avaliação, muito bonitos. E muito apresentáveis. Não veio despedaçado, não veio esfarelado. Pelo contrário, eu até mostrei pra vocês, veio uma cobertura super bonita em cima. Nos dois, na realidade. Então, com relação à apresentação, eu achei os dois nota 10. Douglas, uma estrela. Cupcake pequeno e caro. Que decepção. Realmente, ele é bem mais caro. Mas a minha decepção foi num conjunto completo. Então, assim, com relação a sabor, eu realmente preferi mil vezes o de melhor avaliação. Quem acompanha o canal sabe que é muito difícil eu torcer muito pra outro. Tipo, nossa, é absurdamente melhor. Mas realmente hoje, com toda a história, o sabor, a entrega, tudo, absolutamente tudo, realmente a melhor avaliação, ela disparou na frente da pior avaliação. E é isso. Sem mais. Um vídeo demorado. Mas que valeu a pena. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cupcake. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.